A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! É um gol! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ô Bruno, você tinha que fazer a Titânio Tube. Na moral! Mano, se eu fizer a Titânio Tube, você tem que fazer a Jabutice do Pai. Ah não. Mano, uns 3 aí, fi. O azul está no bust, né? Fudeu! Ah, acabou a bala. Puta merda! Cara, o cara está ouvindo uma música mesmo! Tu está ouvindo o que, mano? Eu? Uhum, dá pra ouvir daqui. Foi mal aí, eu estou ouvindo Bad Bunny. Foi mal nada, pô. Mal da hora a música. Ô Jabut, tem a moral de comprar um bagulho à vista muito caro para mim e eu te pagar na parcelinha? A parcela é de quanto? Me fala. Trezentos. Trezentos. Quantas vezes? Doze. Puta merda! Mano! Calma, eu estou pensando uma forma disso ficar muito bom. É você ou o J? É você ou o J? Não, eu prefiro eu então, pô. Vai morrer essa por... Tá maluco, cara. Não, mãe, eu vou pagar, só que eu vou ter que pagar cinco rodas, né? É, vai ter um juros absurdo, cara. Eu vou pagar cinco rodas nessa... Jabut, ele não caiu a base, não. Ele está comprando o PS5 dele. Ele já pegou, já. Boa, Thiago. Tem um pôr ainda. Com certeza. Como não foi HS? Foi na... Quase HS. Não sei, mano. Não sei como é que não foi HS. Eu sei que não foi. Como é que isso também não foi HS, mano? Me explica. É, aí você tem um pôr. Marano de fundo. Caralho azul, velho. Minha mira está quebrada, eu tenho certeza. Toma G, toma G, esse do fundo. Minha mira está quebrada desse moleque aí. Você está jogando aonde, filho da p... Oxe, oxe, eu acho que ela está putaço, filho. É o Jabuti está aí, né? Está malucado. É ele mesmo. Não é não, está malucado. É tudo tempo. Esse malucado é da hora, mano. Tem um meio. Caiu no bombe, caiu no bombe. Traz do verde. Bota um. Marana, morri. É com a pressão. Ele está extremando. Ah, mano. Você viu a posição dos caras? Fudeu. Dois estavam no meio. Um deles é alto, hein? Cuidado aí. Morreu para o farando agora. Morreu. Não, não, não. Conta cinco segundos que ele vai morrer. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora. Ele vai tentar de novo fazer o defuse no último segundo. Ah, mas ele tem defuse, pô. Aí não tem graça. Tem hack de defuse, não sabia? Estou ligado que ele sempre vai fazendo 0,000... Esse é automático e tem a manual também. Está aparecendo uns tantos segundos de falta. Tiago, você está sabendo demais dessa p***, hein? É, eu também estou achando que você está sabendo demais dessa p***, Tiago. Por acaso, você vai falar para mim que a tecla V aqui vai atirar sozinho? Eu apertei V e é meu... Tiago, qual botão eu tenho que apertar aqui para atirar sozinho nessa p***? É, geralmente é o mouse e o uva. É o V. É o V nessa p***. É o V. É o V. De vencer. V de vencer. Que saudade. Peguei um fone. Isso é muito bom, né? O ACTT. Mais um, mais um, mais um aí para baixo. Para baixo aí, Tiago. Ah, Tiago. O ACTT é dois. Elevador um, elevador um. Jabuti no próximo round. Vai no meio, mira lá e fica apertando V. Você vai ver o que vai acontecer. Meia-noite do sexta-feira. Não, não, Jabuti. Se eu fosse, você terá quem pedir. Você assina o meu perfil. Eu ia falar, faz um p***. P***, mano. Pior que os caras estão pedindo e não estou vendo p*** nenhum. Na hora de fazer um p***, não tem o meu canal, ninguém faz. Mas na hora de pedir o sal... Fala que você só vai... Só vai assinar o perfil se você vê no canal do Tiago. E mandar 5 reais de membro. Mano, eu só vou, na verdade, assinar o perfil. Se os caras, sem mesmo, comprar um tênis na Distant Splice. Mano, vai vender... Mano, eu vou vender... Eu vou vender a NFT. Mano, tem como não? Ah, não. NFT de foto do Bruno. Mano, pior que você sabe que tem uma NFT, que é filha única, que é a foto do Bruno, né? É tipo, mano... NFT é minha e do Bruno na casa do Bruno. Mano, sei mesmo. Tem uma NFT que eu criei no OpenSea, que é aquela foto oldie do Bruno de óculos de sol. Tá ligado? Você sabe qual que eu estou falando, né? Que ele está com um fone mais esquisito do Paraguai. Só os oldie, sabe? É, é, é aquela foto. Mano, o pior que aquele fone lá é um Siberia V2, cara. Era o fone mais f*** da época. Tá maluco, cara? Na foto parece que tu comprou ele, na 25 de março. Mano, não, mano. Esse fone, cara... Eu sou muito mais dele do que qualquer fone. Não, eu sei que ele é bom, mas na foto... Na foto condiz com o óculos. Porque o óculos foi da 25 de março. Tiago, é porque tu não vira tryhard dos jogos, mano? Depois que eu virei tryhard de CS e Uso, eu não consigo mais jogar com... Se o mouse me incomodar com qualquer coisinha, teclado... Qualquer coisinha me incomodar, eu já fico... Já lava tudo. É, pra... Na moral, eu lembro quando o Bruno lavava o mousepad no meio do comp. A gente começava a jogar bem pra caralho. Você lembra disso, mano? Não, 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 não. Não era de limpar o mousepad. Eu pegava ferro de passar roupa, né? Eee, era isso a f*** aí. Você falava, mano... Não, o Tiago não tá entendendo. Eu peguei esse macete com um maluco na lan house, mano. Eu tava numa lan house aí, tipo, de PC foda. Todo mundo viu o ferro. Ele levou o ferro de passar roupa, passou o mousepad dele e eu vi, mano. Cara, aqui é o cheat da vida real, mano. Imagina... Aquele cheat da vida real. Imagina... Imagina... Ô, Bruno, imagina agora, num campeonato major, 100 mil pessoas indo, do nada o cara perdeu um pause e passa o f***. Então, no último mês que eu fui jogar, falou que eu não podia levar e eu falei, f*** essa f***. É, não vale a pena, não vale a pena. Eu já joguei um opção com o time próprio, fiquei amassado, fiquei triste, mano. Cara, quando eu joguei a Liga Amadora, a gente chegou nos playoffs. Uma partida, a gente não subia pra Liga Principal. É, eu joguei um pontinho da Liga Principal lá, que eu nem lembro o nome. Só tryhard, só tryhard. Sim, mano. Mas eu achava engraçadão, tipo, umas três vezes a outra e meia de jogo e eu matei o cara, tá ligado? Ficou a pressão, mano, esse cara aí é profissional. É esse cara aí, esse cara aí. O negócio é que os caras que são profissionais que fazem isso. O bagulho é que eu fiz. Puta, o cara vai bangar uma e vai me cegar. Você aposta quanto, Thiago? É, eu sei, eu sei. Olha lá, olha lá, olha lá. É que tu falou antes, tá ligado? Eu vim de costas. Direita, carro. Boa. Porta, porta, buraco, buraco, buraco. Tirou metade da vida dele, no mínimo. Ganha escuro aí, Azul, vai lá, lá, lá. O azul dominou, o azul dominou. Azul ripou, azul ripou, ele vai morrer, já sei que ele vai morrer. Azul ali escuro aí, esse cara morreu. Escuro, escuro, escuro. Caramba, tu salvou o Azul, cara. Sim, mano. Porta, porta. Eu falei que esse cara ia matar alguém, velho. Mano. Olha o escuro, Azul. Ele tá olhando pra ponte. Pulado oposto. Pulado oposto nessa porra. Mano, o short é aquele dia do... Foi o que eu pensei. Não, foi o que eu pensei. Eu morri com o Everton. É, varanda, varanda. Everton é nome que faz escapamento personalizado. Não, não é. Wesley. Wesley, é o Wesley. Mas o Wesley e o Everton são primos, né, cara? Parabéns. O que você fez? O que você fez? Você viu, Thiago? O cara deu quatro voltas assim no mousepad e... Andou dois... Dois centímetros. Eu tô fazendo a arma. Dois meios. Dois meios. Mano, dois meios e um fundo. Dois meios e um fundo. Dois meios e um fundo. Quenta aí, quenta aí. O azul vai baitar você. Caô. Mandou muito, fi. O bait do ano. B, escuro alto. C, C. Mano, é B full, velho. Olha onde eu tô, já. Caô. Tinha um cara no táxi, filho da puta. Aí, foi B mesmo. Escuro alto um. Acho que ele voltou pro bom, né? Caralho, meu. Jogo pelo amor de vocês tão... Tão forte. Eita, bebê. Já bato. A gente se pense aí, é bom. Tá. Processador. Celeron. Não. Memória. Não. Faca de vídeo. A mais nova. Bem, esse computador era bom. Em 1800. Antes de Cristo. Bem, mas olha a marca da memória. Calma, eu vou ver de novo. É que começou o round. Deixa eu ver essa porra. Foda-se. Calma, cortei. Porra. Olha o gabinete. E tá o Tekinfo aí. Não se liga no teclado, filho. Mito. Deixa eu ver o teclado. Teclado multimídia genérico. Mas 128. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Então tá, então olha a cadeira. Tá, deixa eu ver. Cadeira de ferro escola. Mano, é de ferro. Vamos a B. Boa. Mano, a cadeira de ferro escola eu só vi uma vez só num bar antigo, filho. Esse daí é o PC de jogar. Agora olha o PC pra streamar na Twitch. Pera aí, eu vou botar um negocinho pra separar. Aí, agora sim. Setup de streamar. Motherboard. Arroçador. Intel. Cara. Ah, mas tem que começar, tem que começar. Fih. Amassados. Foda-se. Seu Dom quer outra ali, fi. Eu confiava muito. Ih, caralho, Thiago. Você acha que é fácil fazer essas coisas, cara? Virar bodybuilder? Também, mano. Não tem dinheiro pra pagar academia, não. Tudo vai pro resto. É academia, Lec. É só olhar pros caras dos Estados Unidos lá. Fazendo reflexão que nem um maluco na puta barra. Amarrador pra abrir o descimento na canela e foda-se. Começa a fazer barra com peso. E aonde o descimento de graça? Mano, tu pegou... Aí ele te pegou. Aí ele te pegou, Thiago. Tá bom. Tem descimento de graça. Pedra e cadastro do esteliz da 75. Amarrar nas... Aonde? Aonde? Que pedra, Lec? A pedra... A pedra lá da rua, Bruno. Que os trafic... Põe pra... Pra não sumir. De uma vez. Ah, que becaiu. Tem mais um, tem mais um. Ah, mano. Eu queria... Que a gasolina fosse... 3 reais. Mano, eu queria ter vivido essa época. A gente pegou, só não tinha carro, Lec. Falou tudo nessa... O meu pai botava 10 reais no Corsair e andava o bairro inteiro 8 vezes. Mano, o meu pai tinha 5 reais e botava 10 reais e era a semana inteira, Lec. Tá maluco, cara. Que época. Cara, o primeiro cara gigante, sabe quem foi, mano? Aristóteles. 4 fundos e 4 fundos. Calvo e gigante. Ele ficou calvo de tanto fazer exercício nessa p***. Cara, pode pesquisar, mano. Pessoal da Grécia Antiga era tudo bodybuilder. Claro, p***. Tinha que ficar carregando as coisas pesadas pra caralho. Vou construir uma casa. O cara levava uma tonelada nas costas. É, p***. Cara, é... Platão, Aristóteles. Tudo filósofo, cara. Tudo marombeiro. Tudo fibrado. Caralho. Se liga, se liga, Tchê. Tá valendo e meio, mano. Tô indo e meio. Então se liga, se liga, Tchê. Se liga, se liga. Tô me ligando, tô me ligando. Tô ligado. Se liga, se liga agora, se liga agora. Tá B já. Dá um nos cobre pulando. Pula pra essa double door aí. Só a mão, vou só. Era pro da frente. Cabei dando nada. Mano, eu não acredito. Ele veio na B, fez uma flash e foi embora. Cuidado meio, velho. Mano, o cara veio até... É, 4h44 da manhã. O cara veio até a B, jogou uma bang. Mano, vocês acham que esse cara aí... Pô, tá maluco. Psicopata, né? Cara, tá maluco, mano. Esse cara é Bilu Teté. Azul, cuidado. Azul, tem um azul. P***, cadê o cara? Azul. O azul, ele sempre tô dando pro lado oposto, cara. Tem que aprender isso. Então se liga pro play do pai. Três da manhã. O cara dando meio c***. P***, dá um c***. Ó o f***. Ó o f***. Ó o f***. Se tivesse full cartucho, esse pai eu encarnava. Eu ono todo mundo nessa p***. Isso é verdade. Aí o cara é meu freguê, p***. Tá maluco. Não, não. Perdeu o argumento. Falei que era meu freguê. O cara tá onde tá, mano. F***. F***. Caralho, p***. Lançou a braba. Lançou a braba. Vamos entrar juntos. Espera aí, espera aí. Tá aqui, tá aqui essa p***. Espera aí, p***. Espera aí, p***. Ele não ficou, mano. Entra aí, entra aí. Boa c***. Boa, p***. Boa, p***. Quem duvida é matar um vez? Não faz isso não. Ninguém duvidou. Ninguém duvidou. Ninguém duvidou essa p***. Vou pagar pra você, amigo. Tra... Nem mais achei. BRUNO! Caralho, tu chegou finalmente, mano. Mano, quanta coisa é da tua vez que eu tô achando o Mac hoje? Mano, você não tá ligado. Ô, eu fui no Mac hoje, né? No Drive. O cara virou pra mim e falou, p***, a gente tá com a equipe reduzida? Seu pedido vai demorar uns seis minutinhos. Mano, demorou quinze minutinhos. Tipo assim, a única coisa legítima é que veio quente de verdade, tá ligado? Não veio, tipo, zoado. É, não veio gelado igual geralmente vem. Mano, só que os cara, na hora de fazer o jamboring, os cara jogou um quilo de sal. Ó, Deus. O bagulho era puro sal. Passando dois e meio, passando dois e meio. O cara tem metade e falou, galera, tá muito salgado. Não, mano, eu já tava na rua, já, dirigindo e comendo, cara. Tá maluco, cara. Caralho, tá lá nos cheiros, mano. Que cara, c***. Tá escuro já, tá escuro. Chegou. Vai lançar, a flash vai voltar. Vai mesmo nessa p***. Capaz. Já fez isso já, mano. Tem um escultorão. Deu. Tá lendo bobear aqui, velho. Ele também. Mano, quatro e cinquenta da manhã. Mano, o cara foi até a B, fez uma smoke e aí, não acredito. Qual horário? Qual horário agora? Quatro e cinquenta. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não, na moral, na moral. Ô, Thiago, cada vez eu me, cada vez eu me distancio mais dessa comunidade aqui. Minha parada é só fazer conteúdo, velho. Não tem como. A gente deixou o meta do Luva de Pedero Tiltado, mano. Ele tá puto no chat. Ele tá puto, mano. Azul, entra. Azul, entra. Entra rasgando. Escuro. Puxa escuro, escuro. Ainda joguei uma gaia no Thiago pra ter certeza que essa porra tá legítima. Cara, eu escutei ele a, velho. Não acredito. Tá vindo lá, tá vindo a base até lá, acho. Tá, meu. Que por isso? Valeu, rapaziada. Caralho, gigante. Dezesseis e quatorze. Elê. Transcrição e Legendas Pedro Negri